ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Protesto em Manacapuru. Moradores reivindicam a entrega de casas do conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. Estão prontas desde 2017. Empresas de especialidades médicas anunciam retorno às atividades, mas ainda faltam insumos básicos para procedimentos de urgência e emergência nas unidades de saúde do Estado. Motociclista morre ao colidir com micro-ônibus na Zona Norte de Manaus. Também na Zona Norte, homem é preso, suspeito de estuprar, menino de 13 anos. Uma menina também diz ter sido abusada por ele. E hoje a Igreja Católica celebra com missa e procissão o dia de São Lázaro, o padroeiro dos animais e dos enfermos. Hoje não é tempo desta segunda-feira, está no ar. Olá, boa tarde. Em Manacapuru, no interior do Estado, manifestantes protestaram, cobrando a entrega de mais de 600 casas do programa Minha Casa Minha Vida, da Prefeitura do Município. O conjunto habitacional, que custou mais de 40 milhões de reais, foi concluído há dois anos, mas até agora nenhum morador foi beneficiado. O mato tomou conta das casas e as estruturas que estão comprometidas vão ter de ser reformadas. As centenas de famílias estão inscritas no programa habitacional da Prefeitura de Manacapuru. O conjunto em questão começou a ser construído em 2013 e a previsão de entrega era abril de 2014. A construção foi financiada pela Caixa Econômica Federal, operadora do programa Minha Casa Minha Vida, e custou 41 milhões e 300 mil reais. Veve assim, minha filha jogada com os filhinhos dela, meu filho deficiente na rua, né? Os outros vevem por aí, porque eu não posso colocar eles, né? A maioria das famílias recebem o auxílio aluguel no valor de 350 reais. Suciana é uma delas, mas já foi despejada devido ao atraso do auxílio. Eu saí expulsa da casa da mulher por causa do atraso, que é todo mês e atraso, todo mês e atraso. No tempo do Tororó era dia 6, eles passaram para o dia 10, do dia 10 passou para o dia 5, do dia 15 passou para o dia 20. E cada mês que eles atrasam, já tem dois meses dentro. São 667 casas e mais de mil famílias inscritas no projeto. As residências estão prontas desde 2017, mas até hoje não foram entregues. A desculpa seria um problema ambiental. O mato tomou conta das casas, as estruturas estão comprometidas e terão de ser reformadas. Funcionários da prefeitura foram até o local. O secretário de obras do município disse que aguarda somente a liberação da Caixa Econômica. Existe uma triagem das pessoas que são cadastradas lá. Esses dados já foram mandados para a Caixa, está sendo analisado pela Caixa, ainda não foi respondido integralmente para nós. E diante disso a gente está aguardando. Mas o maior empecilho hoje, eu posso afirmar para vocês, que é a parte técnica, as condições que não estão legais para serem recebidas. No momento da manifestação, o primo do prefeito de Manacapuru, identificado como Gerson D'Ângelo, chegou a brigar com os manifestantes e disse que eles ficariam sem casa. A nossa produção entrou em contato com a superintendência da Caixa Econômica Federal para saber o motivo de as casas não terem sido entregues, já que foram financiadas pelo banco. Mas não recebemos resposta. Empresas de especialidades médicas anunciaram o retorno às atividades em todas as unidades de saúde aqui do Estado. Mas ainda faltam insumos básicos para procedimentos de urgência e emergência. Em relação aos salários atrasados, um acordo foi feito com o governador Wilson Lima para que esses pagamentos sejam normalizados. O anúncio do retorno às atividades plenas nas unidades de saúde foi feito na manhã desta segunda-feira. 14 empresas de especialidades médicas estarão atuando com 100% dos profissionais, mas os trabalhos seguirão comprometidos. Apesar do retorno das empresas de especialidades médicas, ainda faltam insumos básicos em praticamente todas as unidades de saúde para atendimento de urgência e também de emergência. É importante dizer que nós nunca paramos o atendimento de urgência e emergência. Nós diminuímos sim os atendimentos de cirurgias eletivas e ambulatoriais, para tentar chamar um pouco da atenção para essa dificuldade que a gente está tendo com os insumos em todas as unidades da rede pública. Para a área de cirurgias, a situação é ainda pior. Faltam materiais para a realização de procedimentos mais complexos. Várias unidades, várias unidades. Não só da parte aqui da cirurgia de urgência, de emergência, mas também da parte de cirurgias eletivas. Em relação ao pagamento, um acordo com o governador Wilson Lima deve normalizar a situação. O governo nos fez uma proposta bem razoável, onde ele assumiu as dívidas do ano passado e de governos anteriores e vai estabilizar a do ano corrente. Então, a gente tanto vai receber mensalmente o de 2019, como os atrasados do ano passado. Produtores rurais em mais de 30 municípios aqui do Amazonas vão receber implementos agrícolas. Além dessa entrega, hoje o governador do estado assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, para a realização do cadastro ambiental rural. Na lista dos implementos entregues estão 36 botes, 16 caminhões baús e 8 caminhonetes picapes, que irão beneficiar 36 municípios do Amazonas. O orçamento do estado, os recursos do estado, eles são limitados, mas quando eles bem aplicados, eles geram um retorno muito significativo e é uma ajuda muito grande para o pequeno agricultor. O valor total do investimento foi de quase 5 milhões de reais e os implementos serão entregues aos escritórios do IDAM. Praticamente em todos os municípios existe uma parceria do município com o IDAM, uns termos de cooperação técnica para justamente ajudar esse produtor com assistência técnica gratuita e de qualidade. No evento, o governador assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, no valor de quase 30 milhões de reais, para a implementação do cadastro ambiental rural por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. De maneira prática, o produtor rural ganha agilidade nos processos junto ao IPAM de licenciamento das suas atividades, porque esse sistema do CAR já vai estar vinculado ao sistema do licenciamento e também ao acesso do crédito que é requerido por vários bancos como uma condicionante para a liberação desse acesso ao crédito. Ainda no evento, a CEPRÓ recebeu da Companhia Nacional de Abastecimento mais de 13 toneladas de semente de milho que serão distribuídas no interior do estado. O governador ainda anunciou a volta da Expo Agro, uma das principais feiras de agronegócios da região norte. Eu falo aqui da Expo Agro do ponto de vista da festa, mas da importância dela como fomentador, como divulgador das nossas potencialidades, oportunidade em que o pequeno agricultor tem de conhecer linhas de financiamento, saber como acessar e também expor o que ele está fazendo, novas tecnologias. Então, esse é um marco importante e fundamental, o resgate da Expo Agro, que esse ano vai acontecer. A seguir, homem é preso suspeito de estuprar um menor na zona norte de Manaus. É já já. Obrigado. Obrigado.